E aí galera da NOS NAFITA TV Nós estamos aqui em Morungaba, na Fazenda São Silvano SR Sound Tour Short Track E as feras da categoria Júnior Nícolas aqui e tal Geraltada aqui pronto pra, né Fiar os cascos aqui, todo mundo sério, ninguém dá risada Puta, meu Deus Luiz Ricardo deu risada, cara, gente, é milagre Mas tudo bem Agora o bicho vai pegar que falta menos de dois minutos Vamos lá Trinta segundos Trinta segundos pra largada A categoria Júnior A bateria aqui no Cerrara, as atividades da manhã É a bateria do Dilma A bateria ficou com o seu vinho Com o seu vinho É, né Vamos lá Valeu Valeu Tada largada E mais uma bateria do Santos Já se acertou o bando Executando sua passagem aqui pela escadaria E agora vamos acertar a trafica da nossa semelhança Abre de rosto André Ativa Atenção da ativa Os três primeiros aqui, ó Nícola acerta em terceiro na captura Os três atletas aqui Da Rock Mountain Nicolás E os Ricardo E os Henrique O palco comendo Estão medindo força Vai dar Pega de novo grande, hein Bora lá Uma palestra No outro Estão indo fora E também Um batalhado Na cidade de São Paulo O dia Quatro Cinco Estorizado Terá uma chance De pedalar Estorado lá Estorado Tem um prazer De trabalhar Se eu mandar um abraço Para os meus amigos Que estão indo A Rock Mountain Os Henrique O Kuzi em primeiro Rock Mountain em segundo Nicolás César em terceiro Estou jogando figurinhas Estou se medindo Vai ser que nem o brasileiro Na última volta Os caras vão partir Com tudo ou nada Vai ser Obrigado Olha Os caras vêm aqui na briga E o quarto aqui Já vem aproveitando a onda Ih É pega Estão realizando aí Nessa liderança A palma realmente Está muito criticada Em quarto O João Pedro Aí Três quatro primeiros Grudado Fé da briga Já deu Já deu Já deu Ixi Olha o pau comendo Gente do céu É muito louco Cinco primeiros Na mesma tomada Nossa Não quero nem ver É Cocuzi na frente Olha o pau comendo Feio Os caras vêm forte Vai Agora a briga ficou pessoal Os Henrique Cocuzi Nicola Cessar Terceiro garotão da Rock Mountain Já vem as feras O trio juntou de novo Olha Olha o pega Olha o pega Olha o pega Olha lá Ricardo Nicolas E o jovem da Rock Mountain Terceiro Agora pelo trecho de Pio Max A ultrapassagem já ficou mais difícil ali Neste pedaço do circuito É um fechando o outro O Flávio Pimba já se registra ali Já se posiciona para registrar esta imagem Olha o pau comendo Aí Bob Abel seu templo aqui de garotinho Olha lá Uhul Passamos os pampos As curvas finosas Danilo Moraes Continuando aqui Last lap Vamos lá Cocuzi Vamos lá Ligo Sessler Última volta Olha aí Aí Os cinco É isso aí Primeiro Luiz Henrique Cocuzi Segundo Ligo Sessler E terceiro tempo Caraca Você é de arrepiar Arrepiar Olha o Luiz Olha o Luiz Escapadão Olha lá Luiz escapado E agora mais definiu O jovem da Rock Mountain Em segundo E o Nicolas em terceiro Agora só talvez o Nicolas Aqui dá para apertar aqui Vamos ver Vamos ver Olha o Luiz Vem para levar a vitória Esse pequeno infante Esse clube do esporte Ele veio aqui Diretamente de carreiros Com o número 69 Olha a galera que tem Tira masculina É absoluto É Definível Luiz Henrique Cocuzi Luizinho É garoto Parabéns Rock Mountain em segundo Nicolas Cessler Terceiro Em terceiro lugar O Américo Fábio Alcineiro Nicolas Cessler Parabéns ao Américo Fábio Alcineiro Parabéns ao Américo Fábio Alcineiro